Olá, meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu, novamente aqui de volta com a Lindalva. Tudo bem, Lindalva? Tudo bem. Seu vídeo ficou bastante assistido, o primeiro e o segundo também, que foi de outros recebidos. Inclusive, no outro recebido, a dona, a sua mãe não estava. E hoje está aqui, já está adiantando, dizendo que está emocionada, está feliz. E vamos lá falar aqui das doações, mais doações. Vamos começar aqui por um anônimo aqui da cidade de Esperantina, em região aqui, que trouxe para você dois pneus de bicicleta, duas calhas enraiadas. E tem outras coisas que você pode até estar mostrando um pouco aqui, que é duas camas de ar. Para dar uma renovada na sua bicicleta, que estava meio assim acabada, por falta dessas peças. Porque a gente sabe que tudo isso custa dinheiro e o dinheiro estava meio distante. Sim. Mostrar aqui um pouco. Aí parece que veio dez pás de sandália, veio material escolar e outras peças para bicicleta. Portanto, é uma doação que dá mais ou menos quase 300 reais. Uma boa doação, bem na hora certa. É, cadê? São material escolar. Aqui embaixo tem as sandálias. São dez pares de sandália. Dá para você, sua mãe. Está vendo? Uma doação importante. Você pode até mostrar mais um pouquinho mais. Aqui é a prestação de conta para o amônimo verde, que realmente foi tudo entregue. Está vendo? Sandálias maravilhosas, viu? No entanto, que são dez pares. Aqui são mais peças. Tira, nega. Tira tudo e amostra tudinho, moço. Peça de bicicleta. Vai botar no chão um montinho. É, aí são mais... Aí são peças de bicicletas. Quer dizer, são mais peças para montar a sua bicicleta. No entanto, sua bicicleta vai ficar assim quase nova. Com peças originais. E aqui é o dez pares de sandálias. É, as sandálias. São dez pares, no entanto, para toda a família. Enfim, as peças de bicicleta. Agradecer muito esse anônimo que lhe trouxe essas doações. No entanto, como eu disse, é um valor de 300 reais em peças. E é o seguinte, dona linda Alva. Está na sua conta 150 reais. Que o nosso Abé Silva lhe enviou. Viu, seu Abé Silva? Muito obrigado pelas doações. A Vanusa, que mora na Suíça. Também lhe mandou 200 reais. Você falou o quê? Muito de longe, né? É. Você acha impressionante como esses vídeos ficam tão longe? Eu acho impressionante. E agora minha mãe, que é velha, já que um dia eu vou ler a você. Você não é de um angelinho? Sim. Você na casa da minha mãe. E você que é isso. Ah, eu conheci seus pais, né? É. E a mãe fica impressionada com a mãe. Essas cores de internet. É. Eu tenho a avó, minha avó de luz também, ela fica assim, achando o fim do mundo. É impressionada com ela. Só repetindo aqui. Seu Abé Silva mandou 150 reais, está na sua conta. A dona Vanusa, que mora na Suíça, mandou 200 reais. Muitíssimo obrigado. Ah, deixa eu lhe entregando aqui. É só os comprovantes, viu? E a dona Yolanda Lima, ela me passou um e-mail dizendo que tinha depositado os 100 reais. Realmente tinha um recibo, está na sua conta, dona Lindalva. A dona Yolanda Lima, ele mandou 100 reais. Aqui está o recibo, o papelzinho. E o Carlos Alberto, ele é de Batatais, São Paulo. Depositou também na sua conta 100 reais. Na verdade, na conta da sua amiga Marinalda, viu? Tem 100 reais, seu Carlos Alberto mandou. Ele mora em Batatais, São Paulo. Muito obrigado. Aqui mais outro recebido, da dona Hermelina Routes. Foi depositado pelo Daniel Onofre. Depositou na conta da sua amiga Lindalva, 200 reais. Agradecemos muito, dona Hermelina Routes. E a Cristiane, que é do Rio de Janeiro e mora em Portugal, ela depositou na sua conta, Lindalva, 200 reais, viu? A Cristiane, que é do Rio de Janeiro e mora em Portugal. Olha, em Portugal, como é que pode? E aqui é uma doação de uma pessoa que ele preferiu se identificar com o nome de José. Então, seu José, muito obrigado. Ele depositou na sua conta, Lindalva, na sua conta realmente mesmo. Na sua conta mesmo. 500 reais, seu José. Ele até mandou outra doação, mas foi pra Consuelo, foi pra tia Miriam. Não falou também de 500 reais. No entanto, que ele mandou mil reais, 500 reais pra você. E 500 reais, acho que foi pra Consuelo, seu José. Ele não falou o nome dele, ele disse que ele ia ser identificado como José. A qual nós agradecemos muito. Por essas doações que já chegou, que tá chegando. E vamos ver se vai chegar mais, né, dona Lindalva? Não, esse daqui é do anônimo que anotei aqui. Quero sapato, peço para bicicleta. É, mas mesmo com o discípulo é o seu net, né? É, avisando que o anônimo está aqui, mas não quer aparecer e nem que fale o nome dele. Então, a gente respeita isso. Realmente... Agradeço muito, agradeço do fundo do nosso coração. Que nós desejamos muito, muito os anos de vida. Todas as pessoas que estão doando essa coisa, minha filha que tá precisando, sabe? Nós agradecemos e queremos que Deus ajude muito, muito mais, entendeu? Muito, muito mais. E dê saúde e felicidade muitos anos de vida. Cada pessoa que tá doando, ajudando ela. É verdade, agradecemos muito. Inclusive, você foi a razão da gente estar gravando esse vídeo, porque a gente disse no outro vídeo, e isso também no segundo vídeo, que você sempre, quando podia, ajudava sua filha. Mas chegou uma hora que você nem pra você... Tá meio difícil pra você também. É, é, é muito difícil. Também sou pobre, sabe? E aí foi gravando esse vídeo e... Peço pra mim, peço pra ela, entendeu? Pra mim, pra mim tudo tá bem. É, é o que eu digo nos vídeos. Amor só de mãe. É. Que faz tudo pelos filhos e às vezes sem poder. Mas lá está a mãe fazendo alguma coisa. Não, eu só tenho que agradecer o pessoal que estão me ajudando todos. Agradecer ele também aí, o que ele fez, tá fazendo por mim hoje, pelos meus filhos. E os outros pessoal de todos os locais que estão me ajudando também. Agradeço todos. Você tem recebido muitas ligações no seu celular? Porque tem algumas pessoas ligando, não tá dando certo. Mas é porque é questão de sinal, mora no interior. É, que às vezes fica... Tem uns que mandaram aqui umas mensagens, mas foi pra você ler pra você. Foi? O endereço que eles querem pra mandar umas coisas que eles querem, é muito difícil. Você mesmo não tem o endereço de uma pessoa. Não tem o endereço fixo, não é esperante, não tem como eu dar. Porque seria bom se fosse o seu endereço, se você tivesse alguém na cidade, que você pudesse repassar o endereço da pessoa. Eles estão me pedindo muito, né? Aí assim, não deu como. Se não, quando o seu Chico chegar, tu passa o e-mail pra ele, não sei o que. Pelo menos, começa a marrer pro telefone. É, daqui a pouco eu pego os contatos. Porque, na verdade, não é porque eu não queira fazer isso. Porque cada dia mais eu fico mais ocupado. A ponto de, às vezes, nem responder todas as mensagens do WhatsApp. E, às vezes, não dou conta nem de responder também os e-mails. Ou seja... É uma loucura, mas só que é uma loucura do bem, sabe? Mas, na medida do possível, a gente vai respondendo essas pessoas. A gente vai agradecendo cada um, cada uma. Que não é fácil, porque é muita gente. Cada dia o canal cresce. Cada dia mais aparecem as pessoas do bem. Que tanto nos ajudou. Tanto está ajudando. E tanto vai ajudar. Tá certo? Vai ajudar. Não, eu fico emocionada demais. Eu fico imaginando. Eu me deito e penso. Meu Deus, mas como é que pode uma coisa dessa? Nossa, vai acontecer. Do mundo inteiro, sabendo, sabe? A mamãe tem gente assim. Minha filha é perigoso. Não vai sair, né? Já saiu, já. Ela falou que podia ser perigoso, né? Minha mamãe diz, sabe? Minha filha diz, é não, mãe. É de jeitinho, não. Ela fica preocupada. Ela fica preocupada, sabe? No mundo inteiro, mãe, tá? Minha filha no mundo inteiro, tá? Minha neta no mundo inteiro falando da situação dela. Digo, tá, mãe, mas não se preocupe, não. Que é só pra ajudar ela. Só gente do bem. Só gente do bem. Gente do bem que ajuda ela, entendeu? Exatamente. Não fico muito emocionada, muito mesmo. Entendeu? E aí é o seguinte, as doações estão chegando. Na verdade, você está já gastando com o que for preciso, né? Preciso. Esse dinheiro não está com você aqui em casa. Você já está fazendo, você tinha algumas dívidas, você já está pagando, enfim. Exatamente, é. Que aí você estava me falando num outro vídeo, sem gravar, que você está pensando em mexer na sua casa, de... Você acha que dá pra você mexer na casa, tipo assim, de construir uma outra? É, o compramento... Pela previsão, né? O compramento é assim, o compramento é mesmo, eu estava imaginando, é mesmo fazer uma casinha, cobrir de teia, porque casa de pá é muito perigoso, entendeu? Muito perigoso, fogo no herão. Exato. Aí, se não der, que Deus... Mas a gente espera por Deus. Fazer uma... Comprar cobrir de teia e fazer parede de taipa, não sabe? Não sei, comprar a madeira e a telha, que já resolve o grande... Mas a moça, a raia é uma coisa muito boa, não tem muita diferença, entendeu? Exatamente. Muita diferença. Porque a casa de palha, além de ser esse perigo do fogo, também, dois em dois anos, tem toda aquela despesa, tirar a palha, tirar... Minha pai não tem a palha, eu estou lá longe de ali, para cá, muito longe, entendeu? Eu sei. E aí, a raia é uma grande coisa, a afirmaria, minha dona senhora, a raia é uma... Uma grande ajuda. Uma grande ajuda, por a de teia e as paredes de taipa, entendeu? Porque eu conheço a casa do tempo de criança, ainda hoje é conversão de teia e paredes de taipa, ainda hoje é casa, boa mesmo, essa paredes de... Não cai, não. Tá vendo, Indavo, né? O problema é esse daí, essa pai, entendeu? No entanto, que essa mãe fica satisfeita se vêem vocês debaixo de uma casa de taipa, mas que seja de telha, que você dorme em casa mais tranquila. Minha caninha também é de palha lá em casa, paredes de taipa. Lá em Mangilim? É, de palha. E fico satisfeitinho, mas eu estou vendo a senhora que um dia eu consigo comer ela de teia também, paredes de taipa. Para dormir mais... É, sossegado. Sossegado, é verdade. Nós agradecemos, agradecemos do fundo do nosso coração, agradecemos a todas as pessoas, e a Deus também que dê, que ajude essas pessoas, que dê muitos anos de vida. Que para você foi uma surpresa chegar a essas doações... Nunca nem imaginava, nunca imaginava, entendeu? Sei. Que ia acontecer uma coisa dessa com ela. Mas na sua visão, você achava que esse vídeo ia ser visto só aqui na região? Exatamente, era. Mas na que ia ser só por aqui mesmo, entendeu? Ah, entendi. Nunca imaginava que ia sair assim no Brasil inteiro, sabe? Na Suíça, Portugal, Estados Unidos... Nunca pensei. Pensei que era por aqui, Esperantina, interior vindo, sabe? No começo também, quando eu comecei a entrar nesse mundo das redes sociais, há mais de 10 anos, eu achei também que só quem vier era aqui na minha cidade. Sim, aí ontem eu disse para o mar de mim, que a minha irmã, nós somos praticamente irmãs. Eu estava falando do Rosseira. Tudo bem, né? Eu tenho fé, Deus só queremos raios viver para a vida eterna, entendeu? Você acha que sou eu que estou fazendo o bem? Não sou eu. Eu sei, mas eu não posso você. Eu não posso você, entendeu? Eu sou a ponte que vocês passaram por ela. Aí eu disse, meu Deus, isso é impressionante, meu Deus do Senhor, eu quero que ele dure para a vida eterna. Obrigado, a nós todos. A nós todos. Para eu durar a vida eterna, eu também tenho que estar perto de vocês. É, e as pessoas também que ajudam, que ajudam. Todo mundo, é verdade. Porque se não fosse ele, né, aí não tinha como, entendeu? De receber essa ajuda para aliviar, para aliviar. É difícil, viu? Interessante, lá na janela tem um gato dormindo, olhando para cá. Bom dia, gato. Pois é, só isso aí que nós temos que agradecer. Olha só, como você acabou de assistir aí o vídeo da dona Lindalva, recebendo doações mais recebidas, no qual a mãe dela, conforme você viu no vídeo, é emocionada porque ela nunca imaginou que o vídeo poderia chegar tão distante. Ela pensava que o vídeo só chegava aqui na região de Esperantina, no entanto, que chega no mundo inteiro, ela ficou como surpresa a mãe da Lindalva e deixa eu agradecer a todos. E aqui, novamente, com a dona Consuelo. Tudo bem, dona Consuelo? Tudo bem. Dona Consuelo, a sua casa que está quase lá. E aí é o seguinte, mais recebido para a senhora aqui, que veio da dona Nilza Melili, do canal Dicas com Nilza Melili. Se você não conhece o canal Dicas com Nilza Melili, você acessa aqui na descrição do vídeo, que tem um link de uma pessoa que está nos ajudando aqui mensalmente. E ela já tem me mandado várias doações. É, cinco doações já que ela me manda. Lembrando aqui que é só o envelope, para a gente não esquecer do nome, mas eu vou mudar agora, vai ser agora o recibo. Eu mandei fazer na gráfica o recibo, só para a gente não se perder nas informações, valor, cidade, nome da pessoa. No entanto, você já pegou o dinheiro. Já, já recebi o dinheiro. Que foi os quatrocentos reais. E aqui a dona Vanusa, que mora na Suíça. Dona Vanusa, que mora na Suíça, ele mandou quinhentos reais. Você já está em mãos, todo esse dinheiro? Estou, estou com ele em mãos. Eu estou com ele em mãos, mas eu não guardo aqui em casa, né? Eu guardo em outro lugar, porque aqui eu moro distante de casa, né? Sei como é que é a questão de segurança. Eu não posso deixar o dinheiro aqui em casa, né? É quando eu preciso, vou lá na casa da pessoa e pego. Se você contar também que você já vai logo gastando em comprar material, pagando alguma coisa? Às vezes nem dá nem para guardar, porque na hora que eu recebo, já vou pagar uma coisa que eu já tenho comprado, já estou devendo, né? Exatamente. Aí eu vou lá e pago para poder ter a oportunidade de tirar outra coisa que eu precisar. Entendi. No entanto, que milhões de pessoas que nos assistem, que nos acompanham, estão torcendo para você realizar o sonho da sua casa própria. E eu estou conseguindo, eu vou realizar através dessas doações que todas essas pessoas de bom coração, que me doam, como a dona Nilza, a dona Vanusa, a dona Francelina, que já me doam também várias vezes. Todas essas pessoas, a dona Corina, o seu José Carlos, o seu Beto, o seu Luiz Antônio, é um monte de pessoas, você consegue lembrar, que bom que você consegue lembrar. A Vanessa também, a Maria de Brasília, a dona Elisabete, por exemplo, a Duda, todas essas pessoas, né? Que quando eu esqueço, eu não esqueço, só que eu não lembro o nome de todos, mas esquecer eu não esqueço. Porque é emocionante demais, é muita felicidade para a gente, porque a Maria, onde era que eu imaginava que um dia eu ia chegar, hoje eu fui lá na minha casa. Aí cheguei lá, olhei, eu já me imagino lá, na minha casa. Já se sentiu lá dentro, morando. Já morando, né? Lá na casa. Hoje a gente já foi ajeita para fazer o posto, para fazer a instalação da energia. Aí daqui a uns, hoje é quanto mesmo? Trinta, acho que é trinta, trinta. É. Trinta. No dia dez de agosto o rapaz vai me entregar as postas, aí já vai botar lá. Aí depois do mês de setembro, a gente vai se mudar. Porque agora, como eu falei para vocês, meu marido está trabalhando de farinhada, aí tem que, é só ele que toma massa por aqui, aí tem que... Arrumar umas farinhas, não é para a gente comer com carne assada, peixe, essas coisas assim, quando aparecer. Fazer aquele pirão. Fazer aquele pirão, aquele mingau. Pois é, e aí eu, olha, eu só tenho a agradecer a dona Nilza, todas essas pessoas. Ai Maria, eu fico emocionada demais, eu faço todo esforço para não chorar, né? Mas, não tem como a gente não se emocionar. E eu só tenho a agradecer, pedir a Deus, é tudo de bom para vocês, saúde, tudo, tudo, de bom, que as coisas ruins se retirem de perto de vocês. Que proteção de Deus, tudo, tudo na vida de vocês. Da vida da Miriam, do Francisco aqui, do Toninho, que acompanha, né? Todas as pessoas que nos ajudam e que não ajudam também, que todo mundo precisa da proteção de Deus, que Deus nos proteja de tudo, que Deus dê mais amor no coração de nós, paz e alegria, tudo de bom nas nossas vidas. Que o resto, vocês estão me mandando, estão me ajudando. Que faz, Dela Conselho, até me assustou aqui, que eu não estará você sorrir ou você vai chorar? Não, porque... Me estourou tudo, né, Dela Conselho, eu sei como é que é, não sabe se riu, se chora de tanta emoção. É mesmo, é emoção demais pra gente. Hoje eu tava dizendo pra tia do Toninho, igual a Dom Maria, se você soubesse, eu tô feliz demais, porque eu nunca imaginava de construir uma casa do jeito que eu tô construindo. Eu imaginava que um dia eu poderia construir, mas com a minha pouca condição eu não ia conseguir. E eu tô muito feliz, eu agradeço demais a todos vocês, também quero agradecer o seu Riz, né, também, que me deu uma doaçãozinha também. Exatamente, a gente não tinha falado ainda, né? Todas as pessoas, todas as pessoas, todas que me doaram, porque cada centavo que vocês me dão, já é um passo à frente pra eu realizar o meu sonho. Portanto que agora já tem data programada, em setembro? Depois do mês de setembro eu tô me mudando. Vai ser aquele vídeo mais esperado do ano, é você mostrar a sua casa, como ficou. Aí vai ser mais emocionante ainda, porque... A gente só precisa de dois baldes, dois panos pra ir enxugando, né, Dela Conselho? Porque ontem também eu vi o vídeo de uma moça lá também, né, eu fiquei muito... De quem foi? Como ouvido, né, Dela? Valdina Lindalva. De uma pessoa que ela mesmo que construiu a casinha de palha dela, né, eu fiquei muito... Só lembrando aqui, gente, que muito em breve... Até a gente que não tem, tem a vontade de doar, né, mas... É verdade. A gente não pode. A gente já tá recebendo, né? Que os vídeos de receber da dona Valdina vai ser muito em breve e vai ser emocionante. Não queira saber onde tá chegando o vídeo da Valdina, impressionante. Em Portugal, só o que fala na Valdina, né, essa jovem lutadora... Quando a gente pensa que a gente sofre mais, tem gente mais ainda que sofre, né? Você viu a história dela? Você assistiu todo o vídeo? Não, não assisti tudo, só assisti um pouquinho, porque eu não... Internet, lenta. É, lá na... Eu assisti lá na casa do Zé Leão, que ele tava vendo, aí eu pedi ele pra ver um pouco. O Zé do Peixe? O Zé Lima? É, o Zé do Peixe. E agradecer também ao Zé, também, né, porque o Zé também já me ajudou muito, pedi muita saúde, muita paz, felicidade pra ele e tudo de boa na vida dele e da mulher dele e que ele seja sempre essa pessoa carismática que dê atenção pra gente, porque ele é um comerciante que a gente paga ele, quando chega lá, a gente vai lá pagar a conta, se a gente fica devendo. Pra mim, ele é assim. Dona Conselho, que eu fico às vezes... Zé, eu não vou nem levar nada, porque eu fiquei te devendo esse tanto. Não, Dona Conselho, você pode levar, que eu sei que você me paga. Uma pessoa muito boa, muito caridosa, viu? É uma pessoa muito boa. Se fosse outro, não, você não vai levar, não, porque você ficou devendo. Mas... Ele é uma pessoa assim, desse jeito. Agradecemos muito mesmo. E eu só tenho a agradecer. Portanto, vamos finalizar mais um vídeo pra TV Cultural Chico Museu. Dona Nilza Melili, Dona Vanusa, na Suíça, muito obrigado a todas as pessoas que estão nos ajudando, que confiam nesse trabalho. Só quero dar um recado também, que se por motivo você mandou a doação, me passou o recibo, e ainda não apareceu o seu nome nesses vídeos recebidos, entre em contato comigo novamente, por onde você falou comigo, se foi pelo e-mail, pelo zap, e diga, me pergunte, porque é tanta coisa, e quanto mais o canal cresce, mais a gente encontra amigos, mais a gente encontra pessoas pra doar, e aí chegou a hora que a gente pode perder esse controle, porque o meu maior medo, talvez não seria nem a dar nessas estradas, nesse norte do Piauí, mas o meu maior medo é de perder o controle desse projeto social, que tá ficando conhecido no mundo inteiro, e com essa referência de credibilidade, que isso só me emociona, e fico muito feliz de saber que um simples canal vira um canal de doação, vira um projeto social, que é onde realiza a gente construir casas, já é a sétima casa que está em andamento, que já foram construídos, ou seja, através de vídeos tão simples, muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Deus é de ajudar, que esse canal é de crescer mais ainda, por muitos e muitos anos, que faça sucesso assim como eu tá fazendo, e faça a felicidade de muita gente assim como a minha tá sendo feita. E até o próximo vídeo, finalizo aqui com a dona Conselho, muito emocionada, com milhões de razões, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.